Fala galera, tudo bom com vocês? Eu bando aqui pra mais um vídeo, meninos e meninas, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje, galera, é um vídeo de algumas diferenças entre Minecraft, esse jogo que tá aí no mercado há muitos anos, e Hytale, bitches. Hytale, um jogo que vai lançar ano que vem aqui e tá fazendo um hype bem grande, né? O hype tá diminuindo porque a empresa não lança logo, mas o jogo tá fazendo um hype até grande, sabe? E dizem que é o sucessor de Minecraft. Eu já fiz alguns vídeos de hype aqui no canal, então por favor, galera, se vocês puderem dar o biscoitinho pra ti aqui, faça nos vídeos lá, dá um like, dá essas coisas e tal, pra ajudar o crescimento aqui que tá chegando a mil inscritos, mil followers, mil seguimores, como muitas blogueiras dizem. Eu não sei o que vou fazer de especial de mil seguimores, então eu vou penar um pouquinho pra isso, mas galera, faz eu penar, me dá mil seguimores, vamos lá, hashtag mil seguimores pra titia, muito obrigado. Então galera, vamos pro vídeo. Gente, a primeira diferença entre Minecraft e Hytale são os mobs. Os mobs de Hytale estão vindo com tudo, com animações bonitas, com coisas bonitas, enquanto os mobs de Minecraft estão meio no passado. Hum, é uma pena. O Minecraft tem poucos, poucos mobs que realmente fazem algum sentido dentro do jogo. A gente tem, por exemplo, um mob que faz bastante sentido dentro do jogo, é o gato, por exemplo. O gato é um mob que ele dá uma mecânica diferente pra gente, sabe? A gente tem aquela mecânica de domesticar um gato. O papagaio, por exemplo, que tem alguma... uma dancinha e você pode domesticar. Só que tem mobs sem sentido no Minecraft, por exemplo. Ele tá adicionando uma lula no rio, antes o peixe. É bem confusa. O Hytale está vindo com muitos mobs de uma vez, meninas e meninas. Muitos, muitos mobs. É muita coisa. Minecraft vai meio que penar, porque... A Minecraft tem muitos poucos mobs. Muitos poucos. A Mojang é meio preguiçosa nisso. Eles adicionam um mob e outro. Eu sei, gente. Não tem como vocês... Como vocês... Como vocês passarem pano pra uma atualização que adicionou só uma abelha. É uma atualização inteira pra adicionar um mob. Então eu acho meio que a Mojang vai penar. Se Hytale fizer muito sucesso. Se Hytale conseguir pegar o público que o Minecraft pegou. A Mojang vai penar muito. Porque os mobs de Hytale estão vindo com tudo, galera. Tem muitos, muitos mobs já confirmados pra Hytale. E com mecânicas incríveis. Olha as animações desse cachorro. Uau. Gente, é incrível. Então, Minecraft. Vamos fazer um race aí. Vamos dar uma corridinha. Pra ver se você consegue passar os mobs que estão vindo. Porque... Tá triste. A segunda diferença, galera, entre Hytale e Minecraft. São os bosses de Hytale e os bosses de Minecraft. Eu sei que eu podia colocar isso aqui junto com os mobs. Mas eu quis fazer conteúdo. Então a gente vai tirar um pouquinho e colocar no outro. Galera, vamos lá. Minecraft, ele tem mais ou menos uns 3 bosses. Que a gente contar com a rede e fica 4. A gente tem o Ender Dragon, que é o mais... Uau. Ender Dragon. A gente tem o lendo, lindo, cheiroso, Wither de 3 cabeças. E o Elder Guardian. Algumas pessoas não consideram o Elder Guardian um boss. Por causa que ele não tem barrinha. Aquela barrinha de boss. Mas, gente. Vai lutar contra aquela coisa. Vê se aquilo ali é uma lula. Se aquilo ali é um Guardian. Qualquer bicho aleatório que você encontra na água. Não. Aquilo ali é um Elder Guardian. Então, pra mim, o Elder Guardian é um boss. E se a gente contar com a Raid, né? Que não é literalmente uma coisa. É 600 coisas de uma vez na sua vila. 4 bosses. Já em Hytale foram revelados 4 bosses oficiais. O Golem. O Yeti. O Dragão do Vazio. E o Varen. Eu acredito que vai ter mais alguns bosses em Hytale. Além desses que já foram revelados. Por exemplo, esse Dragão de Gelo. Essa aranha. Essa aranha gigante. Que, se você comparar aqui do ladinho, é enorme. A parte do boneco. Então, eu acredito que vai ter muitos mais bosses. Do que só esses 4 que já foram revelados em Hytale. Então, o Minecraft sai perdendo mais uma vez. A terceira diferença, pra mim, são as construções pré-definidas do mapa. Que que são isso? Se, por exemplo, no Minecraft, a Wood Mansion. A gente tem, por exemplo, no Minecraft, o Templo do Oceano. A gente tem, por exemplo, a Stronghold. Que é onde você encontra o Enderun. Onde você acha o portal, pra ir pro fim. A gente não tem tantas coisas no Minecraft. Em Hytale, eu tô reconstruindo as prefabs do Hytale no Minecraft. Hoje eu tenho uma série sobre isso. Se vocês quiserem, tem 3 episódios já. Tô tentando reconstruir essas pré-definições do Hytale. Essas construções já reveladas do Hytale. Lá no Minecraft, porque, gente, não tem. Minecraft não tem construção. Minecraft é vazio, 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 vazio. Então, eu resolvi pegar essas construções que eu tô pegando pelas imagens. E eu construí o Minecraft. Vocês podem dar uma olhadinha. Eu tô fazendo merchan assim, que a gente tem que pagar o biscoito, né? O Hytale tá vindo com muitas, muitas construções pré-definidas para exploração. E o Minecraft não tá vindo com isso. O Minecraft, ele sabe que ele vai ter um concorrente muito grande. Mas eles tão penando em ficar parado. Mojang, por favor. Vamos, vamos mexer. A gente teve aquela atualização do Nether, mas ainda pra mim foi vaga. A gente pode adicionar o mod Nether X, que é um mod muito bom. A gente recomenda, eu fiz um mod pack com ele também. Mas o Merchan vai melhorar 600 vezes mais do que a atualização do Nether fez. Então, as reconstruções pré-definidas de Hytale ganham também de Minecraft. Porque são muitas e o jogo nem lançou ainda. A próxima, galera, são as quantidades de armas e equipamentos. O Minecraft, ele tem um total de armas por... armas por minério. A gente tem as armas de madeira, as armas de pedra, as armas de ferro, as armas de ouro, as armas de diamante. E as armas de Netherite. Acabou. Em Hytale, ainda não lançado. A gente vai ter as mesmas armas dos minérios que vão estar em Hytale. Minérios adicionais. Minérios adicionais. Não são só os minérios padrões. Vai ter os minérios padrões do Minecraft, lógico. Porque são minérios que já existem na vida real. Menos a redstone. Pelo amor de Deus, a redstone não existe na vida real. E mais os minérios de Hytale. Os minérios por zona. Então, a gente vai ter mais armas em Hytale. A gente tem, por exemplo, cajados mágicos em Hytale, que não tem em Minecraft. Se você não adicionar um modzinho, aquele modzinho ali, aquele modzinho ali, aquele modzinho ali. Você não tem isso no Minecraft. E a gente vai ter outras armas dentro de Hytale para explorar. Só que eu penso assim, mais uma crítica para o Mojang. Mojang, o que é isso? Você podia fazer arma de esmeralda que todo mundo quer. Arma de quartzo do Nether. Arma de qualquer coisa, menina. Aí você me lança Netherite. Tá, legal. Netherite é legal. Uau, chique. Netherite, mas, gente, de verdade, a Mojang ainda está penando muito, muito. Eles estão acreditando que Minecraft vai conseguir sobreviver a Hytale. Eu acredito que tenha uma chance grande se Hytale não fizer tanto sucesso. Mas, e se Hytale fizer um grande sucesso, as chances de Minecraft perder feio para Hytale é grande, porque Minecraft é um jogo incompleto. Essa aqui é uma diferença que me afeta bastante, porque eu construo e é a quantidade de blocos para construção. Vocês veem isso nos meus vídeos de construção. Quem vê, né, que Minecraft é muito limitado. Para poder reconstruir algumas construções de Hytale, eu tive que adicionar mais ou menos uns 20 mods em Minecraft para reconstruir algumas construções. É muito militado, limitado, militado, não, militante, não. É militado, limitado. Tipo, muito, muito limitado. A gente tem muitos poucos blocos em Minecraft. Tipo, a Mojang está aumentando esse número. Eu estou feliz pelas suas ações. Parabéns, Mojang. Está aumentando. A gente tem blocos, agora, pedras negras, que a gente não tinha. A gente não tinha uma pedra negra. Então, fazer construções de estilo mais gótico, dark, era meio triste. E agora a gente tem algumas pedras. O fogo azul, parabéns, Mojang. Um pontinho aí, mas aí Hytale me vem com blocos lindos e verticais. Slabs verticais, telhados, blocos de papel. Obrigado. Era tudo o que eu precisava. Então, Minecraft, você perdeu mais uma vez. A Minecraft tem poucos blocos. A gente está... Eles estão aumentando esse número. Eu estou vendo capacidade de aumentar esse número nas nossas próximas atualizações. Mas está perdendo para um jogo que nem lançou ainda. Minecraft perdeu em todas as categorias pelo simples fato de ser um jogo incompleto. Eu adoro Minecraft, jogava muito e ainda jogo. Só que, para mim, Minecraft ainda é um jogo incompleto. Então, é simples e objetivo. Minecraft precisa evoluir antes que Hytale chegue. Muito. Ele precisa de umas três atualizações para evoluir muito. Eu não estou dizendo que Minecraft vai morrer quando Hytale chegar. Porque é muito difícil você matar em Minecraft um jogo que marcou muitas gerações. Então, é... Eu só acho que Hytale está vindo para apagar os furos que Minecraft cometeu. Apagar os furinhos que Minecraft se deixou passar. Coisas simples como, por exemplo, adicionar um peixe, Minecraft. Um peixe. Você adicionou isso na 1.13. Enquanto você adicionou uma lula na 1.6.4. Talvez, eu não me lembro. Boa sorte, né, Mojang? E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi seis diferenças entre Minecraft e Hytale. E eu estou pontuando. Eu esqueci de falar. Eu estou com esse... Eu vou pontuar esses... Quem ganhou na verdade? Quem ganhou foi Hytale. De seis pontos a zero. E... Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é, sei lá, é um estilo que eu estava querendo trazer, sei lá. Porque eu estou pensando em trazer outros tipos de conteúdo aqui para o canal. Gameplays de outros jogos. Porque eu estou meio cansado de gravar Minecraft e gravar Teoria de Hytale. Pelo simples fato de eu não... Sabe? A gente não está tendo mais tanta vontade de fazer isso. Mas eu vou trazer, com certeza, Minecraft e Hytale aqui para o canal. Mas eu estou pensando em gravar algum outro jogo. Sei lá, um League of Legends. E algumas coisas do tipo. Talvez eu grave, vai que vocês gostem. E, galera, ajuda aí. Ajuda a Titi aqui para chegar aos meus inscritos. Galera, estamos chegando. Falta 39 pessoas. 39 pessoas. Ajuda, por favor. Eu quero muito usar a boa comunidade. Eu não vou ficar monetizado. O YouTube não vai me dar dinheiro ainda. Mas eu só quero usar a boa comunidade. Obrigado, galera. Se inscreve aí no canal. Dá o like. Comenta o que você achou do vídeo. Se você discordar, pode comentar também. Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Falar parabéns pelo seu comentário. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever. Fui.